Fala aí galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre embriologia animal. Calma que vocês vão ver que não é nenhum bicho de sete cabeças. Lembrando que pra realmente entender tudo sobre a matéria, não basta assistir somente esse vídeo. É preciso assistir toda a sequência de embriologia aqui do canal. Esse primeiro vídeo é pra você entender de uma forma geral sobre a embriologia e assim conseguir assimilar melhor o conteúdo, tá bom? Então continua comigo logo após a vinheta. A embriologia é uma área de estudo da biologia. Ela estuda desde a fecundação e formação do zigoto até o nascimento do novo indivíduo. Ou seja, desde a primeira célula até a formação de órgãos e sistemas complexos que agindo em conjunto vão formar o novo ser. Os animais apresentam grande diversidade no desenvolvimento embrionário, mas no geral podemos defini-lo em três fases. A segmentação, gastrolação e organogênese. Aqui nesse vídeo vamos entender o que acontece em cada uma dessas fases. Vamos falar sobre o início de tudo, a fecundação. Nada mais é que o momento em que o espermatozoide penetra o óvulo. A partir desse momento teremos a união do material genético dos pais e a formação da primeira célula, que então dará origem ao novo indivíduo. Essa única célula agora começará a sofrer várias divisões. Ou seja, uma célula se dividirá em duas, depois essas duas em quatro, essas quatro em oito e por assim vai. Essa fase onde ocorrem as primeiras divisões celulares do novo indivíduo é chamada de segmentação. É importante destacar que nela, mesmo tendo aumento do número de células, praticamente não há aumento no volume total do embrião, pois como as divisões celulares são muito rápidas, as células não têm tempo para crescer. Essas divisões primárias também podem ser chamadas de clivagens. Então, se fôssemos resumir a primeira das três fases que eu falei para vocês em uma palavra, essa palavra seria clivagem. Essas divisões que eu falei com vocês continuam, e então atingimos o estágio de mórula, quando temos um maciço celular originado entre o terceiro e o quarto dia após a fecundação. Na segunda e última etapa da segmentação, ocorre a formação da blástula, onde as células delimitam uma cavidade interna chamada de blastocele. É uma cavidade cheia de um líquido produzido pelas próprias células. Até a fase de blástula, as células embrionárias são chamadas de células-tronco, que podem originar todos os diferentes tipos de células do corpo. Apenas as células da mórula e blástula são totipotentes, podendo dar origem a qualquer tecido do corpo e da placenta. Células-tronco embrionárias pluripotentes, por sua vez, têm origem no embrioblasto dentro do blastocisto. São as que podem originar qualquer tecido do corpo, exceto a placenta. Mas se ficou um pouco confuso na sua cabeça, relaxa que você vai entender melhor ao decorrer da aula. O importante é realmente entender que apenas as células da mórula e blástula são totipotentes, ou seja, podem originar qualquer tecido do corpo e da placenta, tá bom? Assim que a gente passa da fase de blástula, nós vamos ter células-tronco embrionárias pluripotentes, ou seja, elas não podem mais originar células da placenta, somente células de qualquer tecido do corpo. Tudo bem? Agora eu acho que ficou mais fácil, né? Vamos entrar agora, então, na segunda fase das três que eu disse pra vocês, a fase de gastrulação. Nós vamos ter um vídeo aqui no canal só pra falar dos diferentes movimentos que podem ocorrer dependendo da espécie para que tenhamos a formação da gástrula. Ou seja, a passagem da fase de blástula para a fase de gástrula. Mas, nessa primeira imagem, percebemos um movimento chamado de embolia. Esse movimento nada mais é do que a invaginação de uma parte da blástula, como vocês podem perceber pela direção das setas da imagem. Nessa etapa, o embrião começa a aumentar de tamanho, e ocorre a diferenciação dos folhetos germinativos, ou também chamados de folhetos embrionários. Os folhetos darão origem aos diferentes tecidos do corpo e se dividem em ectoderme, endoderme, e alguns autores trazem nessa fase a palavra mesentoderme, pois a mesoderme propriamente dita em alguns animais não é formada nessa etapa, né? Ou seja, vai surgir aí uma classificação dos animais de acordo com o número de folhetos embrionários que eles possuem. Os animais diblásticos são aqueles que apresentam dois folhetos embrionários, que são os ectoderma e endoderma. Exemplos de seres diblásticos são os corais, as anêmonas do mar, as águas vivas e ainda as gorgonhas. E os animais triblásticos são aqueles que apresentam três folhetos embrionários. São eles os plateumintos, os nematóides, os anelídeos, os molusculos, os artrópodes, os equinodermos e os cordados. Aqui teremos a formação do arcênterum, ou gastrocele, representado de roxo na imagem, e a formação do blastóporo, que será o primeiro orifício desse novo ser. Na imagem vocês podem percebê-lo como sendo esse poro, esse orifício, essa abertura aí no final da região roxa. Surge, então, uma outra classificação dos animais, mas agora quanto à diferença na funcionalidade desse poro primitivo. Nós podemos classificar, então, como animais protostomes e animais deuterostomes. Protostomados são aqueles em que esse orifício primitivo irá originar a boca, ou seja, primeiro forma-se a boca e depois o ânus nesses animais. Deuterostomados são aqueles em que primeiro teremos a formação do ânus e somente depois a formação da boca, ou seja, o primeiro orifício a ser formado neles é o ânus. Dizemos, então, que na etapa de gastrulação, temos a formação dos eixos corporais. Se sabemos para que lado está a boca, sabemos onde será a cabeça, e, por consequência, se sabemos o orifício correspondente ao ânus, também sabemos onde será a cauda. Ao final da gastrulação, o embrião é chamado de gástrola. A terceira e última fase do desenvolvimento embrionário é a organogênese, onde ocorre a diferenciação dos tecidos e órgãos. O primeiro estágio dela é a neurulação, quando há a formação do tubo neural, que se diferenciam no sistema nervoso central, na notocorda e na mesoderme. E o segundo estágio dessa fase é a organogênese avançada. Durante a neurulação, o embrião recebe o nome de neurula. Alguns processos mudam de espécie para espécie, mas entenda que nessa etapa ocorre a formação da mesoderme, tubo neural e notocorda. Sugiro que, após a explicação, pause o vídeo e acompanhe a imagem seguindo a ordem indicada pelas setas para visualizar as etapas desse processo. É preciso entender que tudo ocorre de forma simultânea, mas aqui para você vou explicar de forma separada sobre a formação do tubo neural, a formação da mesoderme e a formação da notocorda, tá bom? Primeiro, vamos falar sobre a formação do tubo neural. A placa neural, que é formada na ectoderme dorsal, afunda e ocorre, então, o surgimento das cristas neurais. As cristas neurais convergem até se encontrarem, e essa cavidade que ficará dentro delas é chamada de tubo neural. Agora, vamos falar sobre a formação da mesoderme. A mesentoderme faz a evaginação. Se invaginação é quando entra, evaginação é quando sai. Ocorre, então, a ruptura delas, que na imagem estão representadas pelas duas bolinhas amarelas. Essa cavidade no interior da mesoderme é chamada de seloma e corresponde a um espaço para a formação dos futuros órgãos internos. Por último, mas não menos importante, vamos falar sobre a formação da notocorda. Ocorre a projeção de uma parte da endoderme até a sua ruptura, como vocês podem acompanhar aí pela imagem. Assim, vocês podem perceber que temos agora tubo neural, mesoderme e notocorda, acabando assim a primeira fase da organogênese, chamada de neurolação. Entramos, então, na próxima fase da organogênese, chamada de organogênese avançada, onde agora vamos ter a formação dos tecidos adultos. A mesoderme vai se diferenciar em três compartimentos, epímero, mesômero e hipômero. A ectoderme é responsável pela formação da epiderme e anexos embrionários, como unhas, pelos, do sistema nervoso, justamente por formar o tubo neural e também das cavidades, boca, nariz e ônus. A endoderme forma o sistema respiratório e alguns órgãos do sistema digestório, o fígado e o pâncreas, por exemplo. Já a mesoderme, em sua porção de epímero, forma a dermatoderme, miótomo e o esclerótomo. Na porção mesômero, ocorre a formação do aparelho urogeritral. E no hipômero, o sistema circulatório, o esqueleto apendicular, ou seja, os membros, como braços e pernas. Você achou muita coisa para gravar? Relaxa, eu já sabia disso. Coloquei essa imagem aí, que traz um resuminho mais objetivo para as provas. Minha dica para você é gravar que o tecido epitelial é o único que pode vir tanto da hector, da meso ou da endoderme. A organogênese termina, então, até a oitava semana da gestação, por volta do 56º dia. Nesse período, o embrião mede cerca de 3 cm de comprimento. Depois da nona semana até o nascimento, o indivíduo em formação passa a ser chamado de feto e o nascimento ocorre, em média, durante a 38ª semana de gestação. Essa foi a primeira aula de embriologia, mas relaxa, pois essa aqui é a aula mais pesada desse conteúdo, então, pode deixar que as coisas vão melhorar a partir daqui. É bem difícil de pegar tudo de primeira, então, paciência, assista novamente o vídeo, fazendo pausas e anotando tudo. Espero que tenham gostado e entendido a matéria. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e também comentar aqui a sua opinião. Acompanhe também as nossas redes sociais. Lá tem muito conteúdo legal preparado com muito carinho pra você. Beijão, galera! Até o próximo vídeo!